Vamos comentar, Luiz Carlos Prats está chegando aqui agora, vem com informações, uma reflexão importante, né? Que a gente também tem que fazer. Esse ano começou com muita reflexão, né? Oi, Prats! Olá, Polito, boa tarde, meus amigos. Há um velho ditado que diz que, não é ditado, é um preceito social de ordem legal, que o meu direito não pode ir além do seu direito, e vice-versa. Precisamos nos respeitar para que, dentro desta ordem social, podemos ou possamos reivindicar, seja o que for. Dentro da lei, tudo é possível, tudo é válido. Fora da lei, absolutamente nada. Uma questão de segurança, se fosse no plano nacional, seria de segurança nacional. Ir e vir, entrar e sair da ilha de Florianópolis através da ponte. Este bloqueio da ponte é usado em muitos momentos de modo indevido e perigoso. Uma pessoa em necessidade de urgência quer entrar na ilha ou sair da ilha. Não pode por um bloqueio, como aconteceu hoje, em função do protesto de representantes da CONCAP, que estão lutando pelos direitos deles. Direitos que, um dia, foram votados por alguém. Bem, a discussão teria que recuar até esses alguém que lavraram a lei. Mas o pessoal está diante de uma possibilidade de perder alguns dos direitos conquistados. Tudo dentro da lei deve ser discutido. O que não pode ser tolerado é a invasão da lei. É aquilo que vai além do direito alheio. Ou do direito que todos nós temos que preservar de um modo ou de outro. Fechamento de ponte, desculpem, é crime grave contra o direito de ir e vir. E este bloqueio da ponte não pode continuar. Seja quem for, no momento, seja o momento que for. Fechou a ponte, seja quem for, ali tem que haver a reação de pessoas que estão sendo gravemente prejudicadas. E eu imagino alguém levando ou sendo levado para o hospital em caso de urgência. Não dá, a ponte está fechada. Não façam mais. Não façam mais para não perder outros direitos.